Olá, amigos do Portugal! Ele só queria fazer sem mim! Não, mas o combinado era eu fazer sozinho aqui. Mas eu preciso ficar lá atrás? Não, fica aqui comigo. Vai, vai, alô, alô, amigos do Portugal Online! Olá, amigos do Portugal Online, tudo bem? Nós estamos fazendo esse vídeo para encerrar a nossa cobertura especial do Salão Imobiliário de Portugal. O Portugal Online foi mídia partner para o Brasil, com todas as informações exclusivas para o brasileiro que quer se mudar para Portugal. E tem mais, olha, a Cláudia mostrou uma cobertura de 8 milhões de euros, mostrou também grandes empreendimentos, empreendimentos de caros, vamos dizer, caros para um ou não, mas também empreendimentos com valores mais baixos. Mostramos também a comparação de preços entre metro quadrado de Lisboa, aqui, ou também o metro quadrado é só atravessar o Rio Para? Ah, só fala, só fala, mas come da cobra. Então fala aí, resume aí o que você fez. Ah, eu não sei. Você fez o Seminário das Mulheres. O Seminário das Mulheres foi uma novidade bombou, foi capa hoje de vários jornais de Portugal. Foi a primeira vez que aconteceu um seminário de mulheres empreendedoras que atuam no mercado de trabalho. E nós fizemos uma entrevista muito legal, que está tudo aí, gente. YouTube, Facebook, Instagram, se inscrevam lá. Por favor, ative o sininho para receber novos vídeos. Uma entrevista muito legal com a Beatriz, que é CEO do grupo Remax aqui de Portugal. É uma mulher que ela só comanda... Aliás, um furacão essa mulher. 10 mil funcionários, uma simpatia de pessoa. Gravei, fiz uns stories com ela, ganhei o perfume dela. Tem livro publicado que chama Vitória. Tem um perfume só dela, né? Não, aí é muito bacana. E assim, a conclusão que nós chegamos com essa cobertura especial do Salão Imobiliário é que o que você quer saber sobre imóvel em Portugal, esqueça tudo o que você já viu por aí. Nós temos informações e vídeos, entrevistas exclusivas com todo tipo de imóvel, tá? Tem a cobertura da Vanguard aqui de 8 milhões de euros. Tem imóveis da Libertas do outro lado, lá em Alcochete, que é metade do preço do metro quadrado aqui em Lisboa. Não é só essa coisa de ão, né? Tem muitos imóveis, tem muitas opções de imóveis, imóveis novos, imóveis na planta, tá? E a gente ficou conhecendo coisas que a gente que está aqui não sabia. Imagina vocês aí. Então eu acho que a gente meio que porta-voz, levando para vocês um pouco de informação desse mercado, eu acho legal. E aí, se inscreva no nosso canal, vai fazendo perguntas, se quiser comprar algum imóvel, alugar, ou tiver curiosidade, entra em contato com a gente, que a gente bota vocês no caminho. A Cláudia, eu estou achando que ela está querendo virar corretora de imóvel. Ela gostou tanto, ela gostou tanto, né? Vou fazer um curso. Vai. Vamos nos despedir do pessoal? Vamos. Ó, outro dia a gente não briga só, não. A gente, se tivesse um reality sobre esse casal aqui, vocês iam rachar de rir. Eu não sei se ia rir ou se ia chorar. Os bastidores das gravações. Só a Maria Eduarda, nossa filha, sabe. Mas é o seguinte, um beijo para vocês e a gente vai encerrar com um beijinho de paz. Ah, e 2020 tem mais, tá? Tá bom? Tchau. Beijo.